Jorge da dupla Jorge e Matheus é criticado por tomar vacina E Thierry se revolta com críticas a Gabi Martins, gente Vem entender, gira a vinheta Eu tô lá... no limite Viu, Araújo? Esquece A outra é bonito Bom, eu sou o Milher Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí E vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Isso ajuda muito na divulgação do nosso vídeo Já que o YouTube, ele pede pra todos os canais Pra pagar pra divulgar os vídeos Mas a gente tem o apoio de vocês, né? Porque o like já ajuda O vídeo a ser divulgado, então deixa o dedo no like E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Pra gente bater 900 mil inscritos, gente Siga a gente nas redes sociais também Bom, turma, vocês sabem que tá uma saga aí Em relação à vacina neste Brasil E acabou de sair uma notícia Que o Jorge, da dupla Jorge e Matheus Ele que ainda não tem idade pra tomar vacina Inclusive após sair a notícia No nosso Instagram Em vários Instagrams Muita gente vem criticando o Jorge Porque falaram que ele pulou A fila, né? A fila de vacinação Mas a gente vai explicar tudo isso pra vocês aqui A Globo lançou uma matéria sobre essa vacinação Porque o Jorge, né? Ele tem grande proporção Até a Globo vai falar da vacinação dele É escrito assim, ó O cantor Jorge, da dupla com Matheus Recebeu a primeira dose de vacina Contra a Covid-19 Em Tubiara, sul do Goiás Na segunda-feira Um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura Mostra o artista contando que foi vacinado E agradecendo a Secretaria Municipal de Saúde Pelo trabalho Segundo a administração municipal Ele se enquadrou como prioridade Por ser portador de comorbidade E ter 38 anos Além de construir casa E parentes na cidade Então confere um pouquinho aí do vídeo Esse vídeo que foi publicado até pela prefeitura Pelo site da prefeitura Bom pessoal, eu tô aqui Acabei de vacinar, graças a Deus Aqui na cidade de Pumbiara Parabenizar toda a equipe Da vacinação Todo mundo organizado Tudo certinho, tudo direitinho Feliz, feliz mesmo de estar aqui Hoje me imunizando dessa doença terrível Então muito obrigado A galera da Secretaria Municipal de Saúde Pelo trabalho aí É isso aí Rapaz, a prefeitura mostrar um vídeo De uma pessoa sendo vacinada Sensacional Eu acho que o Jorge já é muito conhecido em Pumbiara Porque ele é de lá Então ele sendo vacinado lá Significa muito pra saúde pública da cidade Pra incentivar as pessoas a irem atrás da vacina Só que essas críticas Foi por conta da idade do Jorge O Jorge tem 38 anos Ele é uma pessoa jovem Essa cidade está dando vacina Pra quem tem comorbidades Dos 30 aos 44 anos Então quem tem essa idade Conseguir comprovar Que tem uma doença pré-diagnosticada Pode levar a vacina aí do Covid Tranquilamente Sem estar falando fila Eu acho que ele tá totalmente certo As pessoas que acabam criticando O cara Pô, o cara tem uma comorbidade Se o cara pegar o Covid Provavelmente o cara pode morrer Então assim Se tem esse direito Se tem esse direito Ele tem que tomar mesmo Inclusive minha mãe tomou hoje Ela tem 59 anos Aqui em São Paulo Por enquanto tá dos 60 aos 63 anos Pra tomar vacina Mas minha mãe tem uma comorbidade E como tá próximo também a idade Falta um ano pra chegar na idade dela Já tão liberando aí Pra as pessoas que tem comorbidade também Aqui em São Paulo E a sua mãe tem pressão alta O Jorge não tá destacado aqui Qual é a comorbidade dele Muitas pessoas estão citando Que ele tem asma E aí a gente pensou Nossa, ele tem asma Mas já a gente ouviu falar Que o Jorge fumava Mas enfim A gente não sabe Se é asma mesmo A gente não tem uma confirmação As pessoas que estão falando E eu não critico ele Se eu estivesse no lugar dele Eu estaria fazendo mesmo Me vacinando Eu acho que tem gente aí também Que furou fila pra vacinação E ninguém tá falando nada Na maldade Na maldade E ele que tem esse direito Eu acho que ele não tá fazendo Nada de errado Comenta aí abaixo O que vocês acham Sobre a notícia do Jorge Próxima notícia É que o Thierry Ele acabou se revoltando Com críticas feitas Em cima da sua namorada Que é a Gabi Martins Que ela também é cantora sertaneja Por conta de uma Harmonização facial Eu vou colocar alguns vídeos aqui Da Gabi Martins E depois o que o Thierry Acabou falando em cima disso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia lindezas Bom dia Um dia lindo Muito abençoado Especial pra vocês Colocou uma olheira Daquele jeito Que Deus abençoe vocês Muito obrigada pelo caminho Por todas as mensagens lindas Que eu tô recebendo Sabe Por toda a audiência Que sempre tá comigo aqui Todos os dias de manhã Obrigada Amo vocês A casa aqui tá muito vazia Tô pensando em comprar um cachorro Pra dar Se tá bom Amor Bateando papo com vocês Quero dizer que eu respeito Muito a opinião de todo mundo Ninguém precisa gostar Ninguém é obrigado a nada A única coisa que eu peço É respeito Sabe Não manda nada xingando pra ninguém Ali eu vi tudo Mas de verdade Me mantenho forte Porque Quem me protege Não dorme E eu Sei que Deus me dá força Todos os dias Sabe Principalmente pra estar aqui Ver se tá bom O café que eu fiz Então o Thierry falou assim No seu Twitter Patos Quer chamar alguém de feio Me chame Que aí Não tem onde correr Tirando uma brincadeira ali Agora pegar uma foto Da minha mulher Que talvez Não tenha ficado Tão boa Para dizer Que ela estragou A beleza É piada A Gabi é linda Até careca Eu que sou Um feio De sorte De sorte E aí turma O que vocês acham Em cima Dessa notícia aí Da Gabi Martins E do Thierry Muita gente Gosta de sentar o dedo Na internet Se ela fez harmonização facial E ela mesmo disse Que ela gostou Quem é a gente Pra ficar criticando Quem é você Pra ficar criticando alguém Apontando o dedo Pra alguém Outro artista Que é muito criticado Pelas interferências Aí no rosto É o Eduardo Costa Muita gente Chega a comparar Quando a pessoa Fica feia Com a harmonização facial A pessoa vai lá E compara com Eduardo Costa Mas assim gente Eu acho que vai muito Do lado pessoal Do artista A Gabi Ela é uma artista Ela tem uma pressão estética Em cima dela Não acho que ela Deveria ter feito isso Porque eu achava Ela muito bonita antes Mas se ela cedeu Se ela se sente melhor Dessa maneira A gente não pode Ficar julgando ela Com comentários Chegou a ponto Do cara ter que escrever O namorado ter que escrever Pro pessoal parar De atacar a menina E eu achei engraçado Também que ele falou Vai atacar ela Por uma foto Que não ficou tão boa Ele também Deu uma concordada Que a foto Não ficou legal Mas a gente quer saber Qual é a sua opinião Sobre esse tipo de ação Que os artistas fazem No rosto Vocês acham que é legal Vocês acham que não tem necessidade Conta aí pra gente Acho que eu vou fazer Do meu Aqui eu acho Pra que amor Você já tá mó gatão Já E aí turma Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho A gente Amanhã a gente volta aqui E aí Tchau 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 Tchau, tchau.